O Instituto Embeleza está em Guaxupé para realizar os seus sonhos. Essa é a sua chance de ter seu próprio negócio. Matricule-se já! O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Polícia Civil prende suspeito com 2,5 kg de drogas. A Polícia Civil de Passos realizava investigações através da Delegacia de Tóxicos e realizavam o acompanhamento de toda a movimentação de JCP vulgo Brenda e conseguiram informações de que o mesmo iria até a cidade de Campinas, no estado de São Paulo, para buscar drogas. A equipe de investigadores, composta por Rodrigo Damasceno, Edmar Nogueira, Ronaldo Alcântara e André Migliorato, com o apoio do investigador Wallace, comandada pelo delegado doutor Danilo Gustavo, realizaram o acompanhamento desde o embarque do traficante em um ônibus de linha na cidade até que o mesmo utilizou também um nome falso de Cleiton de Castilho e embarcou para a cidade paulista. Retornando no dia seguinte, após o desembarque do suspeito na rodoviária de Passos, ele foi abordado e durante buscas, em uma bolsa de mão, foi encontrado dois tabletes de maconha com aproximadamente 2 quilos e um tablete de cocaína, pesando ali aproximadamente 500 gramas. Diante aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil e, posteriormente, para o presídio. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Magaiver TV. Vamos ajudar aí a Missão Vida? Compre uma caneca da Magaiver TV. Por R$ 5,00, são 300 canecas para a gente ajudar aí a entidade. Peça já a sua, tira uma foto, uma selfie com a caneca, manda para a gente aí que nós vamos postar aí que você está ajudando a entidade. E você, conhece Guaxupé? Então visite agora mesmo a Cidade do Turismo. Artesanatos, turismo religioso, de negócios, turismo rural com lindas fazendas e casarões centenários. Ah, e não para por aí. Em fevereiro, temos a Femagre. Em junho, a cidade recebe o Guaxupé Café Festival. Em julho, a Expo Agro e a belíssima exposição de orquídeas. Em dezembro, a chegada do Papai Noel e o Natal de Luz. Visite Guaxupé. Venha se encantar com a beleza de nossa cidade. Música 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 Música